Olá pessoal, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui ao canal do Professor Chagas e hoje para trazer mais uma grande novidade para vocês que estão se preparando para os concursos públicos. O concurso da Prefeitura Municipal de Joviania, Goiás. Mas antes, eu quero convidar você, que ainda não é inscrito aqui no nosso canal, a estar se inscrevendo. Não esquece de apertar o sininho para receber todas as notificações das aulas que estão sendo postadas, de todas as notícias dos concursos que estão acontecendo, tanto no Distrito Federal como em especial aqui no Estado de Goiás. Se você já é inscrito, deixa aquele like, deixa aquele comentário que eu terei o maior prazer de respondê-lo para você, tá certo? Então vamos lá, ao análise desse edital. Então pessoal, vamos analisar aqui esse edital do concurso da Prefeitura Municipal de Joviania. Para início, esse concurso terá 400 vagas. Estas vagas estarão distribuídas da seguinte forma, 122 vagas imediatas, aquelas vagas de ampla concorrência, e mais 327 de cadastro de reserva. Mas com certeza todas essas pessoas serão empossadas. E estas vagas estarão distribuídas em todos os níveis de escolaridade. Nível fundamental, nível médio. As taxas de inscrições, R$ 50,00 para nível fundamental, R$ 70,00 para nível médio e R$ 100,00 para nível superior. As remunerações vão de R$ 998,00 a R$ 5.235,43. O período de inscrições vai de 12 de 8 de 2019 a 8 de 9 de 2019. A banca examinadora itami.com.br As provas objetivas serão aplicadas provavelmente no dia 6 de 10 de 2019. Para maiores informações, vai lá no site do PCIConcursos.com.br, baixa o edital, escolhe um cargo, vê se você se enquadra dentro dos requisitos desse cargo, e não perde tempo para até o final de 2019 você já estar no serviço público. Um abraço do professor Chagas e fiquem todos com Deus. Valeu!